Sem nenhum botão Devo expor o meu ponto de vista Daqui de onde estou A cidade oferece uma pista Posso aterrissar Meu olhar no roteiro da glória E da glória descortinar A cidade na minha memória Cristo Redentor Consolador domina a paisagem Todo o meu fervor Me acompanha nessa viagem Que já vem do amor Que já vem desde cedo comigo E da glória vai me levar Adiante na estrada que eu sigo Na Ásia, na África Na Oceania Na intergaláctica No céu da Bahia Na Ásia, na África Na Oceania Na intergaláctica No céu da Bahia Sem nenhum pudor A memória pertence ao futuro Daqui de onde estou A cidade é um lugar seguro A cidade é um lugar seguro Na Oceania Na intergaláctica Na intergaláctica No céu da Bahia Na Ásia, na Ásia, na Ásia, na África No céu da Bahia No céu da Bahia Na Ásia, na Ásia, na Ásia, na Ásia